Em uma forma inusitada de demonstrar sua crença no amor eterno, mulheres destroem seus vestidos de noiva. Aaaaaaah! Robô imita o chute do Karate Kid e ajuda a assassinar as moscas domésticas. Ciência especial! No País de Gales, os clientes têm ereções motivadas pela grafia errada dos caixas eletrônicos. Inscreva-se no canal Avenida Cult. Mulher dispara contra vestido de noiva para celebrar divórcio. A nova forma de demonstrar o profundo amor pelo seu marido é uma combinação de uso de metralhadora e separação. Só o amor é que conta. Os casais se separam no papel e as mulheres, em um gesto simbólico, metralham seus vestidos. É, a gente anulou o casamento. Depois ela pegou o vestido e foi metralhar ele lá no sítio. Mas depois disso, ela não voltou mais. Eu não entendi nada. Homens, vejam bem, isto pode ser uma reação temporária das mulheres. Uma forma, naquele momento, de demonstrarem o imenso amor que sentem por vocês. Nós ainda vamos nos arrepender por ensinar este robô a imitar o Karate Kid. Criando-o para matar as moscas domésticas, ele tem atacado tudo o que aparece em casa. Os criadores da máquina afirmam que é somente um problema temporário, de pequenos ajustes. Ajuste seu robô para ficar fora de casa. Assim ele matará toda a moscas domésticas que sair de sua casa. E não saia de casa, senão o robô pode matar você. Permaneça dentro da residência. Grafia errada faz caixa eletrônico oferecer eleições gratuitas. É incrível, mas no país de Gaules, homens estão ficando de pepino em pé porque leram algo escrito errado. E a mensagem dos caixas eletrônicos é a culpada. Ela vem deixada os homens maluquinhos. Combinado, amor? Agora a gente sempre vai no caixa eletrônico antes do sexo. Funcionou muito bem. E cuidado com quem estiver usando a máquina. Na última vez que eu fui tinha uma velhinha lá dentro. Este foi o Avili da Cult. O seu joinha no vídeo é muito legal. Os links para as reportagens completas estão na descrição. Boa noite.